O adolescente de 16 anos que agrediu a diretora de uma escola da rede estadual em Teoflotone com um soco no rosto, ele está internado em um centro sócio-educativo. A princípio serão 45 dias recolhidos. Fantônio Peças coloca a reportagem pra gente. As atividades na Escola Estadual de Liberdade, na comunidade da Laginha, a cerca de 12 quilômetros da cidade, aos poucos voltam ao normal. A diretora agredida com um soco no rosto na semana passada voltou hoje ao exercício das funções. A direção da escola não quer se manifestar sobre o assunto por motivo de segurança, mas fomos informados que a presença de alunos em sala de aula já chegou a 70% dos mais de 300 atendidos pela instituição. O motivo? A internação do adolescente infrator que deu soco no olho da diretora por 45 dias num centro de reeducação de menores. A Polícia Civil considera grave o ato infracional cometido pelo adolescente. Por isso, a internação do jovem era necessária. De posse desse mandado de internação, diligenciamos em campo e conseguimos efetivar o cumprimento dessa apreensão. A princípio, ele vai ser recolhido pelo prazo de 45 dias. O inquérito já está bastante adiantado. A gente já vai concluí-lo e remetê-lo para a Justiça, dado a exiguidade do prazo para a conclusão de procedimentos com pessoas, até mesmo menores se for o caso, mas com pessoas presas. As brigas entre estudantes na Escola Estadual de Liberdade, na Laginha, viralizaram nas redes sociais. Há casos em que nem funcionários ou professores por perto os intimidavam. O delegado de polícia faz um alerta. Os jovens não podem se sentir acima da lei. É importante que os adolescentes, os menores de 18 anos em geral, entendam que, não obstante que, apesar da sua menoridade, eles estão, sim, sujeitos às regras legais, às disposições da lei. E, a depender da gravidade do fato que eles cometam, eles poderão, sim, sofrer medidas legais, inclusive medidas restritivas do direito de liberdade, como aconteceu aí com a apreensão desse menor. O comando da Polícia Militar também está atento. Nós temos feito um patrulhamento nas escolas, temos proferido muitas palestras, reuniões, visitas, no intuito de tentar equacionar alguns problemas que chegam até nós. É esse caso, o Jarão está lembrando bem aqui, né? A gente vai continuar repercutindo, cobrando, porque é um absurdo, né? A agressão aos profissionais da educação, né? Ninguém está assim, acima da lei não, gente. Não é por causa de idade que está sendo... Ah, é menor, não pode ser preso, é apreendido. Ah, não tem pena, é uma reprimenda. Não é preso, é internado. Não é por causa disso que a gente tem que ficar calado aqui, não, hein? A violência tem que parar. Esses mim que está brigando, eu precisava caçar o serviço, né? Ah, mas não pode trabalhar menor, não, né, Leandro Manilho? Só se for menor, aprendi isso. É, eu não sei onde é que estava a lei que eu comecei a trabalhar com 9 anos, engraçando sapato, lavando carro. Lá, atrás da mercearia, lá com o meu pai, atrás do balcão. Ah, me ajudou mesmo, hein? Mas hoje vai mandar a criança trabalhar. Vai me punir aí, me criticar aí na rede social daqui a pouco. É, vocês vão caçar o serviço aí, vocês ficam brigando, puxando cabelo. Você vê os meninos puxando cabelo no outro? Olha que trem feio, olha que trem ridículo. Vai tirar foto, gente, para postar no Instagram, no Facebook. Vai torcer aí para a seleção da França, seleção brasileira, argentina, o que você quiser aí, que tem Copa do Mundo para frente aí. É uma caça-se-viço. Olha lá, vai um bocado de vasilha em casa, capinar um lote. Está precisando capinar um bocado de lote aí, né? É, aí fica brigando aí, ó. Vai fazer dever, vai aprender a fórmula de Bhaskara. Sabe lá, Manil, a fórmula de Bhaskara? Delta, não sei o quê, não sei o quê. Também não sei forma de Bhaskara, não. Hã? Vai aprender a escrever a redação, cambada. Larga essa brigaiada, puxação de cabelo um do outro e agredindo o professor ainda, cruz credo.